pelo menos eu acredito, é que o Bitcoin é praticamente um índice de mercado das criptomoedas. Então, se você for olhar no longo prazo, todas circundam ao redor do Bitcoin, mesmo algumas tendo o que a gente chama de Alpha, então tendo retornos extraordinários em cima do Bitcoin. Geralmente isso acontece quando o próprio Bitcoin está subindo. Quando ele está descendo, é difícil você ter uma moeda que prospere. Você acha que faz algum sentido você buscar o Alpha numa moeda como a Dogecoin ou pessoas majoritariamente iniciantes no mercado? Porque praticamente todo mundo é iniciante no mercado. É um mercado de, pô, 10 anos. Então, querendo ou não, tem as pessoas que têm mais experiência, mas um cara experiente no mercado de cripto tem 5 anos. Então, é até engraçado a gente falar desse ponto, não tem um cara de, pô, 30 anos de mercado que nem a gente tem no mercado tradicional. Você acha que vale a pena para alguém que está começando, pô, acabou de ouvir e tem muita gente, tem, pô, praticamente a mesma quantidade de investidor de bolsa investindo em criptomoeda no Brasil, cara? É uma coisa muito louca. Você acha que vale a pena o cara se expor a uma moeda que não seja o índice? Vamos lá. É uma boa pergunta, né? Porque uma das perguntas que as pessoas muito fazem é, putz, o preço dela é muito barato. Então, quando ela subir, eu vou ganhar muito mais. As pessoas pensam muito isso, né? Tipo, a moeda custa pouco, então logo quando subir, eu ganho mais. Mas quando, na verdade, ela tem que ver o ganho percentual, né? Ao longo do tempo. Então, o importante é sempre ver o ganho percentual que você pode ter em uma carteira. Para quem está começando, eu sempre recomendo começar pelo Bitcoin e pelo Ethereum. As pessoas perguntam, comece por qual? Pô, vou comprar Cardano, Tron. As pessoas sempre falam algumas criptomoedas diferentes, porque o preço é pequeno, o Ripple, por exemplo. E eu sempre gosto de falar, cara, comece pelo Bitcoin e pelo Ethereum, porque você não conhece o mercado. Você não sabe fazer uma transferência de Bitcoin, você não sabe o que é direito o Bitcoin e você já quer comprar uma outra coisa que é muito mais arriscada. Então, eu sempre acho que é melhor começar pelo índice para você ir... Eu gosto de comparar quando você vai entrar no mar ou numa piscina de água gelada. Você coloca o tornozelo, depois você vai e molha a canela, você vai para o joelho, para a coxa, até a hora que você está embaixo da água, né? Então, o Bitcoin e o Ethereum seria o pezinho na água. Depois que essa pessoa quiser incorporar outras criptomoedas, aí faz todo sentido. Se ela quiser colocar a Dogecoin, puxa, ela é livre para fazer aquilo que ela quiser, né? Mas o importante é começar em algum mercado, eu particularmente recomendo o Bitcoin ou o Ethereum, para essa pessoa ir se adaptando no mercado como um todo. Acomprie through a Tiago em cada PPP é muito bem a CERTA em cada PPP. Acomprie through a CERTA em cada PPP. Acomprie through a CETA em cada PPP,